A jovem foi morta a facadas pelo ex-companheiro, foi enterrada em postos de caudas. O crime aconteceu no quarto da vítima. Esse é o primeiro homicídio registrado na cidade em 2024. Essa moça, olha só. Ela foi morta e você vai acompanhar agora, põe no ar. O corpo de Luana Evelyn de Carvalho, de 22 anos, foi enterrado em postos de caudas. A jovem foi morta a facadas dentro do quarto no apartamento no bairro Jardim Esperança 3, na zona sul da cidade. Segundo a polícia, o suspeito é o ex-companheiro da vítima, de 21 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. A situação se deu por conta de um término recente do relacionamento, há três dias, inclusive, e que o autor ainda entende e percebeu uma situação de um novo relacionamento. E esse novo relacionamento, no entendimento dele, ainda estava dentro de uma traição. Isso causou muita emoção, que veio ele a vir buscar, conversar com a vítima. Só que ele já veio com a intenção, já de causar esse mal à vítima, e tentou falar com ela e conseguiu encontrar com ela e veio a desferir facadas na vítima. A mãe de Luana contou para a polícia que presenciou a discussão e que chegou a pedir para a filha entrar no apartamento. Só que o suspeito acabou invadindo o local. A vítima tentou se esconder em um dos quartos, mas foi alcançada pelo ex-namorado. Segundo a polícia, a mãe informou a PM que a faca usada no crime foi levada pelo suspeito e foi apreendida em cima da pia do imóvel. O autor ainda na mentalidade que ainda estava em um relacionamento, descobrindo um novo relacionamento por parte da vítima, queria satisfações dessa situação e quando ela deu a abertura para essa conversa, ele veio a causar esse mal à vítima. O SAMU foi acionado e constatou a morte no local. Segundo a perícia, a vítima levou três facadas no peito. Há cerca de meia hora antes do crime, Luana fez uma postagem nas redes sociais afirmando ser melhor solteira. Meu coração está doendo. Ele veio hoje para matar ela. Faz muito tempo que ela não conversa com ele, nem nada. De acordo com a PM, alguns moradores seguraram o suspeito e tentaram lixar o jovem. Na confusão, até a viatura da polícia teve o vidro traseiro quebrado.